Bom dia, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso. Bom dia! Bom dia! Que seja tudo certinho, tudo como programado, que vocês consigam participar direitinho, tá? Como sempre, vamos começar a nossa oração, o nosso dia com uma grande oração. O Pai Nosso, agradecendo por mais esse dia, por tudo que nós estamos conseguindo, pela saúde de todos nós, parentes, dos nossos familiares, tá? Então, vamos fazer um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sangue de Cristo, salvai-nos. Isso. Bom dia! Bom dia! Então, vamos lá, olha. Na página 3, tá assim, expressão do corpo, tá? Deixa eu ver, dá pra ver? Dá, né? Expressão do corpo, tá? Vocês já viram estátuas humanas? Façam assim, ó. Já? Lá no centro da... Lá na Presidente Vargas, lá no centro da cidade... Eu não vi antes. Não? Lá no comércio, lá perto do Viro Peso, de vez em... Mas eu tô vendo assim, hein? A gente acaba vendo uma estátua humana. O que é isso? É a pessoa que se fantasia todo, passa uma tinta própria pro corpo e vira uma estátua. Aí eles fazem isso pra conseguir um dinheirinho, né? Quem gosta da arte acaba pagando, dando algum dinheirinho, uma ajuda pra eles, certo? Na página 4, virando, nós temos essa imagem. Tá? Virando aí a página 4. Certo? Isso. Aí, ó. É bem uma estátua humana, tá? Tá mostrando... Como ela está produzida. O que vocês acham que ela está representando aí? A estátua humana, ela se veste, ó. Ela passa uma tinta no corpo todo. Geralmente é da mesma cor da roupa que ela está usando. Ela se pinta todinha. Aqui, pelo instrumento que ela está usando, eu acho que isso é um instrumento musical. Né? É uma arpa. Isso, pois é. E aí, o que vocês acham, assim, como vocês estão vendo, qual é essa pose? De Alessandra. Oi. De Alessandra. Essa mulher que treinou muito, porque eu mal consigo ficar com um pé, imagina assim. Eu... Aparentemente ela está com a perna dobrada, né? Ela está em cima de um banco. Ela está em cima de um banquinho, tá? Ó. Aqui é uma representação da estátua humana. Eu já vi lá no centro da cidade, lá na Presidente Vargas, por ali assim, é um homem que ele está todo de cinza. O corpo dele, a tinta, é todo de cinza. Ele fica bem paradinho. Eu já vi esse já várias vezes por lá. Ah, professor... Ele fica só... Ele está todo... Ele fica igual uma estátua lá, paradinho. Só que ele está todo de cinza. Eu já vi ele várias vezes. Professora. Oi. Eu já vi, eu não me lembrei. Eu estava indo comprar um negócio, um pano na loja. Aí eu vi um homem lá, tudo assim. Eu descobri que não era uma estátua. Eu só... Eu dei isso mexendo um pouco. É. É verdade. Eu já vi lá na Praça da República. Isso. Pois é. Na Praça da República também. É verdade. Tem que ver. Eu já vi no shopping. No shopping também? No shopping ainda não vi. Olha, está vendo? Eu já vi no shopping. Foi? Olha, está vendo? Olha, está vendo? Olha, a frente é do shopping. Aí vocês conhecem o jogo da estátua, né? Claro. Já vê lá na sala. Número 8, Amaril. Quem está com a minha pergunta? Tem. Tá. Olha. Aqui, na página 5, tá? O jogo da estátua. A gente vai se movimentar. Eu vou colocar a musiquinha. Vocês vão se movimentar. Daí, quando parar a música, estátua. Tá? Bora ver aqui. Se vocês vão... Bora ver como é que vai ficar a primeira rodada. Tá bom? Sra. Oi. Se tiver 20º lugar, eu vou ficar aí. Não. Bora ver assim. Já? Olha, a Lorena com a Ângela, eles ficaram em pé. Se vocês quiserem também, estão à vontade. É até melhor que a gente está vendo vocês. Legal. Bora lá. Bora. Já? Vou colocar a música. Aí tem que ficar a estátua. Quando parar a música, vocês vão ficar a estátua. Bora ver quem fica mais tempo. Tá? Ó, começou a musiquinha. Vai, se movimenta. Movimenta, vai cá. Bora, Ana. Tá sim. Vai. Estátua. Estátua. Vai, de novo. Vai. Eu vi a Lorena e o Leon se mexendo Vamos lá O tempo foi maior hoje, agora é esse momento Oi, Paulo, bom dia A gente está no jogo A gente está no jogo de estátua, Paulo Oi, Paulo Oi, José Olha, vai mexer um pouquinho, vai tocar a música Oi, Paulo Aí, quando para a música, é estátua Tá bom? Só porque o Paulo entrou agora, a gente está na aula de arte, tá bom? É sobre estátua humana Tá bom? Bora lá Lá vai Aí tem que dançar um pouquinho, tem que se movimentar, tá, Paulo? Aí, quando parar a música, estátua Bora lá A gente está na aula de arte, tá, Paulo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, até que vocês aguentam legal, relaxa, pode relaxar, tá vendo? Esse daí é só, olha, a gente ficou um minuto paradinho, então isso daí é... Um minuto, paradinho essa última aí. Olha, pra vocês verem como é, né? A essas pessoas que se fazem de estátua, né? Pra ganhar um trocadinho, pra ganhar um dinheirinho, né? É um trabalho deles, né? E aí, ó, isso, eles se preparam todos, né? Passam uma tinta, geralmente é da mesma cor da roupa, certo? Aí eles ficam a estátua. Em São Paulo, é onde tem... Pelo uma pesquisa que eu fui fazer, né? É onde tem mais pessoas que se fazem de estátua humana. Em São Paulo, na capital, né? Em Belém, a gente vê, mas não é tanto assim. Certinho? A estátua humana. Aí, ó, na página... Na página 6, tem assim. O jogo de estátua foi um aquecimento. Agora, você vai criar um personagem de estátua viva. Lembra como vocês ficaram aí? Né? A posição. Que personagem... Agora, vocês vão criar um personagem. Lembra aqui, ó, na página anterior? É uma... Ela faz... Tem um instrumento musical, ela tem uma... Alguma... É... É a personagem dela, tá? Que ela colocou assim. Mas é... Olha, eu vou bater foto, hein? Olha, aí agora, na página 6, vocês vão fazer a... Vocês vão criar um personagem, tá? E vão desenhar. Bem aqui ao lado. Não tem a bonequinha aqui? Vocês vão desenhar aqui ao lado. Um personagem que vocês... Se vocês fossem fazer uma estátua humana, se fossem vocês mesmos, aí como seria? Tá? Ó... Vocês podem fazer uma ação e congelar esse movimento. Mas aí é só pra vocês saberem se vocês vão estar tocando alguma coisa, vão estar cantando... É... Vejam aí, como é que vocês vão fazer. Aí vocês vão... Tia, pode pintar? Hã? Que? Pode pintar? Pode. Pode sim. Do ladinho da meninazinha. Aí vocês vão cobrir aqui essa... Acho que é uma guitarra, né? Que ela está segurando. Só pode... Basta cobrir. Com tilhado. Vocês vão desenhar aqui ao lado, tá? Vocês. Diga. Professora, a gente pode criar, assim, qualquer personagem, até a pepa, de jorda. Qualquer coisa. Vocês que vão estar criando. Professora, professora, para escrever o nome do personagem? É, pode ser. É, porque aí você vai estar criando o personagem, aí você coloca o nome. Que é você, entendeu? Professora? Oi. No final da aula, eu vou... Eu vou ver se eu posso mostrar a cheira. Ah, tá. Ela está aqui do meu lado. Ah. Na cadeira dali. Aham. Nem jantar direito eu posso, que ela fica na escadeira. Eita. Ainda bem que eu estou falando, eu sugesto a minha avó. Ela é a minha prima vez. Tá. Bora ver. Tente desenhar vocês aí. Eta. Tente desenhar. Tente desenhar. Tente desenhar. Filhar. Vamos lá. 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 Pode ser? Vamos lá. Olha na vitória. Que legal. Deu pra ver direitinho. Ótimo. Olha, vamos lá. 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 надо aparecer uma pessoa. Só uma? Deixa eu ver aí É o Murilo que falou Quem foi que falou? Deixa eu ver, Murilo, teu Levanta um pouquinho Aê, aê, eita Certo, beleza Então, ó Na página 7 Alguém faltou mostrar? Ó, só o Leon que não quis mostrar Fernanda mostrou? Mostrou, né? Ele não Não dá pra ver Mas tu colocou só a meninazinha A Lorena ainda não terminou dela Agora eu vi, tá Ah, tá É, a Lorena eu sei Isso, nessa página 7 Agora Na página 7 É só vai falar de novo a mesma coisa, né? Tipo, como era que a estátua humana Eles fazem o figurino A maquiagem Eles usam adereços Adereços é essas coisas que eles colocam Pra melhorar, tá? A gente colocou espada aí Não foi o José, eu acho? Alguma? Alguém colocou assim Parece uma espada E aí são adereços, tá? E aí são adereços, tá? Nas estátuas humanas eles usam assim Foi o José? Foi Eles colocam Eles fazem o figurino A maquiagem Que geralmente é na mesma cor da roupa E o adereço Que eles vão colocando, tá bom? É só uma revisão Isso Professora Esse trabalho deve ser É Essa página aqui É difícil Sabe por quê? É Uma Professora Esse trabalho deve ser difícil Sabe por quê? Uma tintazinha Assim Um joelho todo de tinta A gente incomoda muito Imagina o corpo todo Imagina o corpo todo Pois é E fica parado, né? Paradinho Viu que a gente ficou um minuto Já tinha a gente se mexendo um pouquinho aí Mexendo o nariz A boca E aí, ó Eles tem que ficar paradinho Estátua mesmo Parecendo uma estátua mesmo, né? Por vários Vários tempinhos Ó Na página 8 e 9 Nós temos assim As expressões Tá? Primeiro Na página 8 Por meio de gestos Somos capazes De nos comunicarmos Sem precisar Palavras Quando a gente olha sério Pra alguém Quando a mãe de vocês Olham pra vocês sério Assim Já sabe que ela tá aborrecida Já tá querendo brigar Né? Nem precisa ela Falar alguma coisa Ela só fecha a cara assim E vocês já sabem Não é verdade? E aí, ó Quando a gente sorri Não precisa falar Basta sorrir Que aí já sabe Que a pessoa tá feliz Né? Não precisa falar nada Então Muitos gestos São reconhecidos Em várias regiões O mundo todo E tem alguns Que são apenas Corregiões Tá? Dependendo da cultura De cá Dependendo da página 8 e 9 E Veja só a professora Ah Tá Isso Mas o que é que eu tô fazendo Na página 8 e 9? Tá Olha aí Hã? Olha Aí eu observo O que é que eu tô fazendo Na página 8 e 9? Pois é Eu tô aqui Tô explicando Olha Na página 8 São as expressões Assim, ó Os movimentos É Vocês vão escrever Aqui ao lado De cada um Dizendo o que que eles estão fazendo Por exemplo O primeiro Vem aqui, ó Esse primeiro O que que ele tá fazendo Aqui Ó Esse primeiro Ele tá piscando Ele tá piscando Muito bem Aí vocês vão colocar A criança está piscando Que aí O que que expressa Esse piscar assim? O que que vocês acham? Ó É Mentira É mentira Não É cumplicidade Amizade Amizade Chamando atenção É Tinha com o olho Certo que pisca Eu não sei Não, assim Só com o olho Ele tá piscando Chamando atenção É É Pode ser isso Chamando atenção Sim Chamando atenção Aí escreva Ele tá piscando o olho Hã? Só um Só um Com dois olhos Não Ele piscou só com um Só com um olho Ele fez assim Então Professora Professora Oi Mãe Tem que ver o que é Próximo aqui No segundo No segundo Que tem um casalzinho Uma lorinha E um moreninho Aí Eles estão se cumprimentando Cumprimentando Ele tá abaixando a cabeça Fazendo assim Só abaixando a cabeça Estão se cumprimentando É um japonês É um japonês Não Ele tá de olho fechado Eu acho Tá No segundo Eles estão se cumprimentando Em vez de falar Olá Oi Tudo bem Eles estão se cumprimentando Entendeu? Tchê Tchê Oi A primeira É criança Tá piscando Isso É Ele tá piscando Com gestos de Complicidade Amizade Se cumprimentando Tá Oi Eles estão se cumprimentando Essa palavra é difícil Cumprimentando É Eles estão se cumprimentando Cumprimentando C-U-M-P-R-I-M-N-Cumprimentando Tá Em vez de eles estarem falando Como é só os gestos Se eles falassem Eles falassem Olá Oi Tudo bem Não Assim não Eles estão se cumprimentando Só os gestos Certo? Olha Vi da Lorena agora O desenho dela Professora Oi Eu não entendi aquela que o menininho tá assim Não? Ele tá, aí ó Essa daqui eu já acho que vocês estão vendo Eles podem fazer gestos Com roupa Com as pernas Ele tá falando não? Nove, na página nove Só com gestos Se você fizer assim, ó O que que tá significando? Que ele achou alguma coisa chata Que não está certo Que está alguma coisa Chorada Né? Que não está bem Professora Eu não entendi Eu não entendi nada, né professora? Oi? Olha, assim, ó Nessa página Nessa página Fica que tá assim, professora Isso É assim O que que as caras dos bonecos estão Estão, sei lá Não estão aparecendo Olha, abaixem aí Desliguem o microfone aí Deixa eu explicar aqui essa pra vocês, ó Às vezes eu pergunto Tudo bom e aí Tá tudo certinho Vocês fazem assim, né? Vocês colocam o joinha Eu tenho que avisar um negócio Diga Tá, a gente já tá terminando Relaxa Bom, quando eu falo assim É que está ok, certo? É o joinha Aí se não está tudo bem É assim, né? Então o meninozinho aí O primeiro tá colocando assim Da página 9 Ou seja Algo deu errado Ou não está tudo bem Não é verdade? Tem que entender Certo? Entra Vai, e qual é esse sinal? O criança Quando a gente faz assim, ó Que é o quê? Uma confirmação Um ok Entendeu? Isso aqui Um oi Um oi Um carinho Entendeu? Um respeito Agora quando tá o segundo A meninazinha Quando a gente faz assim, é o quê? Bom, é bora de ligar o microfone Você não tá o quê? Certo? Gostando Tá ruim Não tá legal Tia, por que a cara Não tá assim? Essa é de, ó Obrigado Qual? Cora? Só um E esse, assim, é o? Não sei Não sei Tia Ela tá linda O que é isso? O segundo aí tá assim, ó Ela tá assim De joelhos Não pode entender Por favor Não acho que a pergunta tá Era não Sim, sim, sim Vou ter certeza do contrário Era sim, sim, sim Não, não, não Não, não, não Sim, sim, sim Sim, sim, sim Não, não, não Tá muito lindo Ô, Lázaro Lorena, pode me ligar o microfone? Vamos me ligar o microfone aí Lorena, diga o microfone Lorena, diga o microfone aí Tá, Lorena Lázaro, me liga aí o microfone Por favor Tá, Lúcio, o que foi, Lúcio? Tem que ligar o microfone, Lúcio Tia, ela tá falando comigo? É o João É o João Lúcio aí Que tá faltando Ele quer falar alguma coisa Tá desligado o microfone Tá, João? É só isso É porque tá desligado o teu microfone Por isso que não tá falando Tá? Tá Aí agora Tá A outra expressão A segunda A menina está de joelho Com a mão assim Ela tá fazendo o quê? Rezando É, hã? Rezando Ela está rezando Agradecendo Fazendo algum pedido Né? O último Sim, fica assim Sim, fica que tá implorando Também Pode ser E assim Sim, fica que eu não sei Não sei Exatamente Tá vendo como você Tá vendo como você Tá vendo as expressões, sabe? Oi Diga, Murilo Rezando é com Z? Isso É Não sabe Não sabe a terceira Ok Não sabe A terceira, Leon Assim, ó Quando ela tá assim, ó Ô, tia A gente pode que ver orando? Pode A terceira Ela A pessoa não sabe o que é Isso Ela não sabe Exatamente Exatamente Tá vendo como vocês sabem De arte As expressões Né? As expressões do corpo Tudo vocês sabem Certinho, crianças Ó, eu perguntei certinho Tudo ok? Ok ou não? Ó Quando está tudo bem E quando não está, né? Tá tudo certinho? Ótimo Então a gente vai ficando por aqui Tá bom? Um beijo pra vocês Um bom final de semana Tchau Tchau Tchau